Qual a melhor placa de vídeo de até 500 reais? Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. E o vídeo de hoje, cara, é do quadro Tecnã Responde, tá? As perguntas hoje foram selecionadas lá no último post do canal com a hashtag Tecnã Responde. Vou estar respondendo as principais dúvidas da galera nesse vídeo. Inclusive, qual placa de vídeo de até 500 reais a gente consegue comprar hoje? Vamos lá, galera. Primeira dúvida aqui é do inscrito BielFP. O BielFP pergunta o seguinte, tá? Ryzen 3 2200G ou E5 2420 mais R7 350? Manda salve, sou membro. Um salve, Biel. Obrigado por ser membro do canal. E você que quiser ser membro e ajudar aqui o projeto Tecnã, tem o botãozinho aqui embaixo. Dá uma conferidinha nos nossos planos lá, beleza? Bom, Biel, então respondendo a sua dúvida da cara, é o seguinte. Em termos de performance, eu acredito que os dois vão estar bem semelhantes, tá, cara? Até porque, meu camarada, se você for olhar aqui na performance relativa aqui do site do Tech Power Up, a R7 350, modelinho de 2 GB, que é a principal que sai lá no AliExpress, lá na Veneta, a gente tem um desempenho dela muitíssimo, mas muitíssimo parecido com a Vega 8, que é a placa de vídeo integrada do Ryzen 3 2200G, tá, cara? A gente tem a performance muito parecida, cara, muito parecida mesmo. O que vai diferenciar aqui é, no caso mesmo, o processador, tá? Que o Ryzen 3, ele vai ter quatro núcleos, tá? Quatro núcleos e quatro threads, né? Um 4 barra quatro, que trabalha num clock base aí de 3.5 GHz. Porém, o S5 2420, meu amigo, ele tem apenas seis núcleos e doze threads, né? Então, é muito mais threads pra estar trabalhando, só que a gente tem a frequência bem diminuída, né? Cerca de 2.4 GHz. Porém, a limitação de ambas as configurações, tanto do Ryzen 3 quanto do S5 2420, vai ficar por conta da Vega 8, tá, cara? Ou da R7 350, tá, cara? Todos os dois processadores vão empurrar as placas de vídeo tranquilamente. Então, eu falo e afirmo pra vocês que a performance em games vão ser muito semelhantes em ambos os casos. Pra você saber o que vale mais a pena pra você, tem que saber a pergunta pra você. É quanto você tá disposto a pagar. Por quê? Com o Ryzen 3 2 200G, você vai acabar pagando aí cerca de 700, 700 e poucos reais só no processador, que ainda tem que comprar a placa-mãe. Isso eu tô falando de valores lá do AliExpress, tá, cara? Nem quero falar aqui do Brasil, não, porque é um pouquinho mais caro. A gente tá buscando custo-benefício, até porque o Xeon também você vai comprar lá no AliExpress. E o kitzinho em conta aí, com o processador S5 2420, você encontra em torno aí, né, de 400 reais, 350, 400 reais aí, o kit que já vem placa-mãe, processador e memória. E aí, claro, você vai ter que gastar um pouquinho mais com a R7 350. Vai gastar praticamente a mesma coisa, porém, com o Ryzen sim, você vai ter que comprar a placa-mãe e as memórias, tá? Você vai acabar pagando um pouquinho mais caro, porém, uma plataforma mais nova também, se você tá pensando em upgrade futuro, vale mais a pena pegar o Ryzen 3 2 200G. E eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Agora, a próxima pergunta é do Breck. Breck, Tecnã, qual headset com microfone bom você recomenda por até 250 reais? Cara, por até 250 reais, eu sempre indico esse headset aqui, que é o headset que eu utilizo no meu dia-a-dia, tá, cara? Ele tem sim um bom microfone. Se você pegar pra parar os vídeos antigos do canal, eu fazia com ele. Eu tenho vídeo, review e tudo mais com esse headset aqui, usando esse microfone que foi o meu microfone principal durante um tempinho aí do canal, cara. Vou estar deixando aqui no card o link do review que eu fiz desse headset, que é muito bom, sensacional. Vale a pena comprar aí por até esse valor, você acha até mais barato, tá, cara? Agora, a pergunta é do Valdinei Barroso. GeForce Now ou xCloud em relação à imagem, qualidade de transmissão e quantidade de jogos AAA? Cara, eu usei os dois, testei os dois aqui no canal, inclusive. Fizemos live, foi muito bem, por sinal. E eu digo, sim, pela minha experiência, tá? Eu não posso falar por todos, mas como a pergunta foi pra mim, eu posso te dar a minha opinião. Eu acredito que o xCloud tem um serviço mais completo, vamos dizer assim, né? Você paga uma única assinatura e já tem ali os jogos em nuvem, jogos AAAs, né? Então, o Foss Horizon 5 agora, o Foss Horizon 4, jogos lindos como Ori and the Blood Forest, assim, jogos excelentes que você já encontra no xCloud só pagando uma assinatura. Já o GeForce Now, você precisa ter os jogos, né? Na sua biblioteca, você precisa comprar, desembolsar dinheiro pra ter os jogos, além da assinatura. Porém, eu achei a qualidade, né, de transmissão e até mesmo de imagem do GeForce Now melhor que a do xCloud. Até porque também o GeForce Now utiliza um PC, né? Vamos dizer assim, um servidor de jogos PC. Já o xCloud utiliza servidores Xbox, né? É literalmente você jogando em um Xbox ali. Mas se eu tivesse que escolher um entre GeForce Now e xCloud hoje, eu iria de xCloud por conta desses fatores. Mas o GeForce Now também é incrível, cara. Sensacional. Tem muito jogo grátis que você pode ter no GeForce Now, né, cara? Como, por exemplo, o CSGO. É um jogo grátis. É um jogo muito bom que você consegue jogar no GeForce Now. Agora, a pergunta do Eric Heitor. Cara, um Atom 3000G vale a pena? Meu amigo, vale muito a pena se você tá disposto a montar um PCzinho de entrada, tá, cara? Bem de entrada e nada de colocar a placa de vídeo no Atom 3000G, tá? Ele já tem a Vega 3 instalada, que é compatível, Zassa, com o próprio Atom 3000G. Você vai conseguir jogar CS, Valorant, muitos jogos que você pode conferir nesse vídeo que vai estar passando aqui no card agora, onde a gente montou um PC Gamer completinho com o Atom 3000G e ficou sensacional. Agora, a pergunta do Fumei Mahan. A gente consegue rodar o CS a quase 100 FPS lá com essa configuração, tá, cara? Inclusive, a gente tem um vídeo com essa configuração aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha em testes de jogos, a gente testou CS, a gente testou Valorant, a gente testou até mesmo Call of Duty Warzone, cara. Olha pra você ver o nível que a gente chegou, hein? Call of Duty Warzone na Vega 8, a gente testou. Se você quiser conferir mesmo o desempenho real em jogos, confira aí um dos últimos vídeos aqui do canal. E eu vou estar deixando aqui no card ou aqui o link na descrição também pra você. Agora, a pergunta é do Gabriel Rodrigues. Nardo é usado no AliExpress, vem com nota fiscal? Ô, Gabriel, é uma pergunta muito legal, né, cara? Geralmente, uma pergunta dessas é feita por leigos mesmo. E a minha obrigação aqui no canal é realmente tirar a dúvida dos leigos, tá? Mas, Gabriel, seguinte. Não, não vem com nota fiscal. Pensa o seguinte. Quando você compra algum produto usado ali no OLX ou até mesmo no Mercado Livre, você acaba ganhando nota fiscal? Não ganha, né, cara? Por quê? Porque são pessoas vendendo pra outras pessoas, né? E geralmente pessoas não têm nota fiscal pra passar de produtos pra outras pessoas. Até porque isso acarretaria impostos pra caramba, né? Então, quando se fala de usados, geralmente nunca vem com nota fiscal. Mas, o que pode vir muito bem-vindo em uma compra do AliExpress é uma taxa, né, cara? E se você mora no estado de Minas Gerais, prepare o seu bolso que a taxa vem mais alta. Porque tem aquele famoso ICMS que é um assalto à mão pelada. É sério, cara. É um assalto à mão pelada. Em breve eu vou trazer pra vocês. Mas, eu finalmente fui taxado em um kit Xeon que eu comprei. E, cara, vou te falar. A taxa foi um absurdo. Mas não por conta da taxa em si. E a taxa em si foi o valor esperado de 60% do valor do produto. Porém, amigo, só de ICMS foi o dobro do valor. Ou seja, a taxa saiu um absurdo o preço. Mas, infelizmente, a gente tá sujeito a isso quando se compra no AliExpress, tá, cara? Então, fica a dica aí pra vocês também saberem se vale a pena ou não. Mas lembre-se que, geralmente, quando eu monto ou indico algum produto do AliExpress aqui, eu já estou considerando que, mesmo pagando taxa, mesmo saindo um pouquinho mais caro, ainda assim vai valer a pena comprar lá, beleza? Essa é a dica que eu posso dar pra vocês também. Agora, a pergunta é do PodCortCast. Como economizar comprando em lojas brasileiras? Bom, PodCort, pra economizar em lojas brasileiras, primeiramente, participe do grupo do Telegram do canal Tecnã. É de graça, você não paga nada por participar e fica por dentro de muitas ofertas que temos aqui, ó, em lojas brasileiras. Como, por exemplo, ó, teve há pouquinho tempo a taxa aqui, ó, um HD Seagate Barracuda, 2 teras, cara. 2 teras, saindo por R$329,00. Um precinho excelente em muitas outras ofertas brasileiras. E, além disso, né, cara, você pode estar economizando ainda mais utilizando o Cuponomia. É, cara, o Cuponomia é um site aí, agregador, né, parceiro de várias lojas que tem cupons de desconto, como, por exemplo, Casas Bahia, Americanas, Carrefour, Amazon. Tem até no AliExpress, né, cara? Natura, Submarido, Kabum. Cara, é loja que não para mais. E aí tem cuponzinhos de desconto e, além disso, você acaba ganhando em muitas lojas cashbacks muito maneiros, como, por exemplo, aqui, ó, da Americanas, que tá dando 5,6% na Amazon, 5,5% de cashback, cara. Ou seja, além de você ganhar pegando cupons de desconto que eles disponibilizam, você ganha também em cashbacks, deixando sua compra ainda mais barata em lojas brasileiras. E ainda por cima tem o Indique e Ganhe, né, cara? Que você indicando o Cuponomia, você acaba dando 5 reais pra pessoa que se cadastra lá no Cuponomia, né, o seu amigo, e ele se cadastrando, você também ganha 5 reais, né? É uma mão lavando a outra, literalmente, vale a pena. E no link aqui da descrição, você já começa a ir ganhando 5 reais aí na sua conta, se cadastrando no link aí da descrição, beleza? E vamos lá agora pra pergunta do Prod Lucas. Tecna responde, qual a melhor placa de vídeo até 500 reais pra combinar com o Core 2 Quad? Cara, vamos lá, vamos lá, Prod. Vamos aqui pra tela aqui do meu PC pra eu mostrar pra vocês algumas opções que vão combinar com o Core 2 Quad e também com outros processadores um pouco melhores que o Core 2 Quad, né? Como o i5 ali, o i7 de primeira geração, segunda geração, o i1, o i2420. São processadores, assim, um pouco mais fracos, mas que vão ter um bom desempenho casando com essas placas de vídeo de até 500 reais aqui pra vocês, tá? Bom, vou começar com a GTX 750, modelinho normal, tá, cara? Ela tá saindo 500 reais com 44 de frete, mas tem sempre um cuponzinho de desconto que você consegue pegar lá no canal do Telegram, que eu sempre mando pra vocês. Então, fica sempre de olho lá pra ver cuponzinhos novos. É uma boa opção, eu tenho testes aqui com a GTX 750, só que o modelinho que eu tenho é de 2GB, mas acaba que são testes parelhos, mesmo 2 ou 1GB vai ser basicamente a mesma coisa, tá, cara? Vai mudar muita pouca coisa aí, porque são, é placa de vídeo, né? São placas de vídeo pra gente rodar em HD, né? Qualidade 720p, tá certo? Então, fica a dica aí da GTX 750, tem um modelinho de 1GB, se achar, vou até ver se eu acho modelinho de 2GB aqui, vou deixar na descrição pra você. Agora, uma muito boa, que tá saindo nessa faixa de valor, tá? Vai ultrapassar um pouquinho os 500 reais, mas tá saindo com preço, sim, um pouquinho acima só de 500 reais, 32 reais aí. Dá pra gente economizar um pouquinho e pagar, que é a R7 350, cara. Ela realmente vai ter um nível de performance bem legal, pagando até 500 reais e vai ficar muito boa pra poder jogar no Core 2 Quad, até processadores um pouco mais fortes, tá, cara? Como a gente falou no início do vídeo, a R7 tem um desempenho parecido com a Vega 8, e a gente sabe que a Vega 8 tem o desempenho do último vídeo do canal aí, do notebook. Sim, muito boa a placa de vídeo pra um PCzinho de entrada, que é o caso do Core 2 Quad, né? Já uma opção mais barata, assim, bem mais barata agora, menor que 500 reais, que eu acho que também vale a pena. Aí sim, eu acho que vale muito mais a pena tu gastar nessa placa de vídeo pra colocar no Core 2 Quad, tá, cara? É a HD6750, modelinho de 1GB GDDR5. Cara, essa placa de vídeo aqui tem um nível de performance parecido com a GTX 550 Ti. Já trouxe aqui no canal também, se quiser ver os testes da GTX 550 Ti, você já vai ficar sabendo mais ou menos qual é a performance aqui, ó, da HD6750. E ela hoje tá saindo 381 reais, cara. Tem cuponzinho de desconto, você pode colocar, ficar mais barato ainda. E desse anúncio aqui, ó, bem legal que tem aquele reembolso garantido, né, cara? Pra você que tem medo de comprar no Aliexpress, por exemplo, né? Você pode comprar esse tipo de anúncio aqui, vale muito mais a pena. Pois se tiver algum problema, né, qualquer coisinha aí, você pode devolver e recuperar seu dinheiro facilmente aí, sem dor de cabeça. Porque ela tem o desempenho da 550 Ti, também tem ela aqui, só que ela é usada, tá? A 550 Ti vai ser usada, enquanto a HD aqui é aquela placa de vídeo nova, né, refeita, com chip gráfico reutilizado. Tem uma longevidade bem maior. Porém, se você é mesmo, mesmo assim que você é a 550 Ti, tem ela aqui usada, modelinho da Sotaque, que eu trouxe aqui no canal. Ela também tá saindo aí, ó, algo em torno de 328, tem um 44 de frete aqui. Vai acabar saindo uns 370 reais aí, aproximadamente, tá, cara? Então, entre a 550 Ti e a HD, hoje eu iria na HD, tá, cara? 67,50. Mas como eu falei com vocês, performance super parecida, vai na fé em qualquer uma das duas aí. Porém, esse ano aqui tá valendo mais a pena, 381 reais vai sair o quê? Um pouquinho, uns 10 reais mais caro. Porém, você tem o frete grátis e aquele reembolso garantido, né? Produto novo, vale mais a pena. Fiquem ligados, espertos, se inscrevam no canal se ainda não tá inscrito pra mais dicas como essas aqui. Em breve vou tá soltando o post do próximo quadro do Tecnã Responde pra vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!